Ah, boa noite, amorecos! Gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui nesse humilde canal pra contar pra vocês o dia que eu fui trouxa. Eu diria inocente. Muito inocente. Eu tô aqui pra contar pra vocês o dia que eu fui no cinema, assisti uma simples animação infantil e acabei assistindo. Foi quase um filme pornô. Como assim, Jéssica? Que história é essa? Minha irmã, me explica isso direito. Que horror, não acredito. Como é que é isso? Seguinte, gente. Seguinte. Eu não sei se vocês sabem. Estreou recentemente nos cinemas um filme chamado A Festa da Salsicha. E aí, sabe quando você escuta uma notícia muito por alto, assim, muito por alto mesmo, por baixo e não sabe se é verdade, lendo o Facebook e tal? Eu li que na versão brasileira desse filme, o Fábio Porchat seria um dos dubladores, queria dublar um dos personagens do filme. Não sabia que filme, não sabia se isso era verdade, sabia nada. Mas fiquei com esse filme na cabeça, porque eu sou muito fã do Fábio. Eu tenho, assim, o coche eterno pelo Fábio Porchat. No dia das crianças, tava com essa informação na cabeça que eu tinha lido uma coisa que eu não sabia o quê, não sei aonde. Sabe quando você fica assim? Li algo, não sei o quê, não sei aonde. Nada mais justo, nada mais justo que no dia das crianças eu ia assistir um filme de criança, uma animação, um desenho, pra dar risada, pra me distrair, pra ver outras crianças, pra chorar que eu não sou mais criança, pra sentir saudade, pra lembrar das melecas que eu tirei e tal. Essas coisas aí. Pra escutar uns choros, uns gritos estridentes no meu ouvido. Essas coisas que, quando você vai numa animação, você vê. Eu passando pelos filmes, olhando o catálogo do que tava passando, eu vi esse filme, A Festa da Salsicha. Falei, ah, o Fábio Porchat, o Fábio Porchat, vou assistir o filme. E aí eu assisti o filme. Mas eu achei estranho que logo na fila, quando eu tava na fila pra comprar o ingresso, tinha uma mãe com seu filhinho, e essa mãe tava falando assim pra esse filho, você tem certeza que você vai assistir essa porcaria? Tu tem certeza que você vai me obrigar a ver essa pouca vergonha? Olha, menino, se você não entrar, se você for barrado na porta do cinema, eu vou te dar tanta porrada, menino. Mãe delicada, né, gente? Uma mãe... Ai, as mães amorosas me matam de amor. Eu falei, ué, gente, é uma animação. O menino é uma criança, é uma animação. Por que ele não entraria, né? Por que ele não vai entrar? Por que ele vai ser barrado? Não tô entendendo, não tô entendendo. Tá bom. Fiquei com isso na cabeça, mas não procurei me aprofundar também, porque eu tenho preguiça. Tenho a toda preguiça de me aprofundar sobre as coisas. Chegou minha vez na fila, fui comprar o ingresso, o cara do cinema perguntou assim pra mim, a senhora tem mais de 16 anos? Eu olhei pra ele e falei, ah, você tá de sacanagem comigo, né? Tu tá de brinquedo e chamo isso em mim, com essa minha cara de velha, com essa cara de idosa aqui que eu tenho, e tu quer saber se eu tenho mais de 16 anos? Mas eu me senti... lisonjeada. Me senti bem Ele tá achando que eu sou novinha Ele quer saber se eu tenho 16 Mas eu tenho 25 Brasil O que que tá acontecendo? Mas sabe quando o tico e o teco não batem? Quando os seus neurônios não fazem a conexão nervosa Você não se dá conta do que tá acontecendo? Falei que tinha, mostrei a identidade Comprei o ingresso Entrei na sala de cinema Quando eu entrei na sala de cinema Um monte de criança nova Porque eu não sei o que que essas mães tem na cabeça Que leva esses filhos pra poder assistir essas porca vergonha Por que que eu tô dizendo isso? Eu vou explicar As mães são coniventes Elas levam os filhos pra putaria Eu não entendo isso Brasil Aqui uma explicação rápida aqui pra dizer que No cinema que eu fui, pelo menos Se você tiver com seu pai e sua mãe Mesmo você não tendo a idade do filme Você pode entrar pra ver o filme Aí as crianças abusam Aí as crianças fazem papai e mamãe E assistem o filme Mesmo papai e mamãe não querendo ver o filme Fica pentelhando Fica enchendo o saco Que é o dia das crianças Me leva pra ver tal filme Me leva, me leva, me leva E o pai leva Porque o pai quer ver a pessoa feliz Quer ver a criança feliz Entendeu? Eu falei, tranquilo, né? Meu objetivo tá cumprido Tô comemorando o dia das crianças Numa sessão de animação Cheia de criança Quando o filme começou O Brasil Era um tal de Pi daqui Pi de lá Pi, 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 pi Eu falei Alô, queridos Falei Pensei, né? Pensei Mas não falei Queridos O que que tá acontecendo aqui? Vocês tão passando o filme errado? Tão transmitiram o filme errado? Oi? Tá passando o filme adulto aqui Tão falando muito palavrão Tão falando muito palavrão aqui O que que tá acontecendo? Aí que eu me dei conta, gente O que eu me dei conta Foi que Eu estava numa animação adulta Sabe a animação pra adulto Que criança não tem que assistir? Era essa que eu tava E aí o filme foi acontecendo Os palavrões foram ocorrendo As safadezinhas foram acontecendo E a cara das mães As cara das mães Que estavam acompanhando os filhos no cinema Foi fazendo assim Foi fechando Foi fechando Elas olhavam pro lado Encaravam o filho Falavam É isso que você me fez vir ver? É isso aqui que você tá me obrigando a assistir? Carlos Alberto Carlos Alberto É isso aqui que você tá me obrigando a ver Carlos Alberto As mães foram ficando constrangidas Fazendo assim na cadeira O Mai Tai Eu falei Gente Mas aí o filme foi passando Foi acontecendo E eu fui achando divertido Gente O filme é muito O filme é muito divertido Tem baixaria? Tem baixaria Tem palavrão? Tem palavrão Tem safadeza? Tem safadeza Tem tudo que não devia ter? Tem Mas é pra isso que ele é acima de 16 anos Não é mesmo? As mães tem que seguir as indicaçõezinhas Se o tiozinho lá do cinema Bota maior de 16 É só pra maior de 16 assistir o filminho Tá bom, amores? Vamos lá Filme de 14, 14 assiste Filme de 16, 16 assiste Classificação livre Todo mundo assiste Seguiu a regra? Copiou a regra? Seguiu? Obrigada Cada vez que o personagem Fazia alguma coisa Safadinha Eu ia dando uma vergonha alheia Gente Eu só ia abaixando minha cabeça Assim Eu ia abaixando minha cabeça Assim Eu olhava pro lado Tinha uma criança Eu olhava pro outro lado Se outra criança Se outra criança ia me dando uma vergonha alheia Minha vontade era pegar E falar Ô moço Oi É que tem uma criança aqui E ela tá ouvindo coisa que ela não deveria Oi Oi Eu sei Eu sei que na novela das nove Passa coisa muito pior Eu sei Mas É porque eu tô envergonhada por esse pai E por essa mãe É sério gente É muito sério Cada vez que o filme passava uma cena mais forte Digamos assim Eu olhava pra uma criança com o pai Com a mãe ali do meu lado Eu ia virando um pokémon Eu ia me contraindo dentro da minha pokebola Ficando com vergonha E no meu pensamento Meu pensamento só pensava assim Deu ruim pra esse pai aí Ferrou Ferrou pra essa mãe Ai meu Deus Como é que ela vai explicar isso pra essa criança depois Basicamente o filme conta a história De uma salsicha Fica aí o duplo sentido né Salsicha E um pão Só que não é um pão normal É uma poa Poa Pã Pã Feminino de pão É o feminino de pão Essa pãozinha Essa pãozinha Ela tem umas formas bem sensuais Ela é carnuda Ela é sexy Ela fala com voz de paniquete Ela é bem gostosinha Bem sensual Personificação de uma paniquete Se uma paniquete fosse um pão Seria o pão desse personagem desse filme E ai o filme todo O filme todo é A salsicha Salsicha querendo Entrar no pão Salsicha querendo Entrar no pão É isso Resumir o filme aí Dei spoiler aí Aguenta essa bomba aí Segura isso aí O meu pensamento Esse pai ter entrado nessa sessão Não mãe Eu nem Mãe Mãe Presta atenção Mãe Eu nem sei porque esse filme tem essa classificação Mãe Eu juro pra senhora Mãe Eu juro pra senhora Que não tenho nada de errado Que não tenho nada de errado Que esse filme Mãe Não tem nenhuma salvadeza Mãe Não um palavrão Ou outro Mãe Mas porra Eu já sou grande Né mãe Eu sei Relaxa mãe Relaxa O filme se passa dentro do supermercado Onde os produtos do supermercado São animados Por isso que o filme é animação Aí tem o pão árabe Que se apaixona pelo pão israelense E aí tem o conflito E aí tipo Fala sobre o homossexualismo Porque são dois pães Homens Querendo se Acadalar Entendeu? Pão com pão Enfim E aí os produtos do supermercado Eles são enganados Porque eles acham que Quando um humano Feito a gente Chega no supermercado E compra eles Leva eles pra casa Eles vão pro paraíso Vão viver uma vida boa Enfim Os produtos do supermercado Nesse filme Vê nós seres humanos Como deuses Que vão chegar no supermercado E salvar eles da prisão E que a nossa casa Quando a gente traz o alimento do mercado Pra nossa casa É tipo um paraíso Entendeu? Só que eles descobrem Que quando eles são comprados E nós humanos Trazemos os produtos Pra nossas casas O que acontece É que a gente come eles Né? Então é como se a gente fosse assassinos Né? Tipo No filme Os seres humanos São os assassinos É legal É interessante A moral desse vídeo É que se você quiser ir Comemorar o dia das crianças Assistindo uma animação infantil Certifique-se de que essa animação É infantil Tá bom? Porque eu não sei se você sabia Você sabia? Eu não sabia Que existem animações Que existem animações adultas Animações safadinhas Pra adultos Vocês sabiam É o dia 7 Eu não sabia É isso Se inscrevam no canal Isso é importante demais Pra mim Beijo Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal A dancinha do Se inscrevam no canal Beijo Fiquem com Deus Deixa seu like Aqui pra mim Comenta o que você achou Do filme Dessa história toda E dessa loucura toda E da minha ingênuidade toda E enfim Da minha tolice toda Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tu quer saber da pior? O filme nem tem O Fábio Poxa Quer dizer Até tem Mas dublando um personagem Tão pequeno Que eu só fui perceber Que ele era ele Depois Poxa Fábio Eu fui lá só pra escutar Sua voz